Olá, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, já aproveita, já se inscreve, clica aí no botãozinho vermelho. E hoje nós vamos falar de um micronutriente que é bem conhecido com seu papel na imunidade, a vitamina D. Ainda mais nesse período de Covid-19, a gente ouviu falar bastante da vitamina D. Mas hoje eu quero falar de uma importância, de um papel dele associado com a depressão. A depressão que atinge muitos brasileiros. Isso mesmo, infelizmente muita gente sofre com sintomas e com a doença chamada depressão. E a vitamina D tem um papel fundamental. Por quê? Porque a vitamina D, lá no sistema nervoso central, ela está associada com outro mineral, que é o cálcio. E o cálcio tem um mecanismo que eu não vou descrever aqui pra vocês, porque é bem específico. Mas tem um mecanismo que libera a serotonina no ambiente. Ou seja, vitamina D favorece a liberação da serotonina. Ou seja, favorece a toda associação da serotonina com a promoção aí da saúde, reduzindo o risco da depressão. Então vejam como a depressão é uma doença muito associada com o comportamento. Mas que a gente sabe hoje que vários nutrientes têm papel nessa ação célebro, sistema nervoso central. Então é importante você ter sempre um acompanhamento. Principalmente se você tem depressão, conhece alguém com depressão, procura, claro, o teu psicólogo, psiquiatra. E tenha um acompanhamento tanto do nutricionista, quanto também do personal training, do preparador físico. Devemos abordar a depressão com a equipe multidisciplinar. Temos que acabar com esse preconceito de que depressão é frescura. Depressão é uma coisa somente e meramente comportamental. Não! Tem sistema envolvido, tem fisiologia envolvida. Procure ajuda, tá bem? Gostou do vídeo? Deixe aqui embaixo o que você achou. Peça sugestão de vídeos, tire suas dúvidas. E claro, se inscreva aqui no canal. Esse canal é pra você, tá bem? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau!